É importante que a gente tenha um olhar para o futuro, e esse olhar para o futuro traz novas potencialidades para o país. Primeiro, a economia florestal. O texto não inova, é um código florestal, e o texto não inova sobre florestas. Aliás, fala de tudo, menos de floresta, fala de uso da terra. E o Brasil participa só com 4% do PIB mundial em relação a produtos e subprodutos florestais. É uma riqueza imensa que nós não estamos fazendo uso devido. Nós estamos trabalhando no governo com propostas inovadoras sobre isso, que vai desde a modernização do serviço florestal brasileiro, a questão de áreas degradadas, áreas florestas plantadas. O texto não traz nada, ou seja, só traz, é muito fundamental, instrumentos de comando e controle e não traz, objetivamente, de caráter mandatório, não traz questões de instrumentos econômicos, instrumentos estratégicos para fomentar essas novas fronteiras. Pagamento de serviços ambientais. O texto faz uma referência, mas a discussão com o Red Plus, com a medida provisória do Bolsa Verde, coisas que estão acontecendo, não estão colocadas, que esta casa está discutindo, para poder vibrizar a ligação entre as políticas públicas, ou seja, a integração, a coordenação. Tecnologia e investimentos para a exploração sustentável de recursos de biodiversidade. Nós temos uma série de agendas bilaterais com o MEDIC, MCT, etc. O texto não fala nada, ou seja, se olhar de você fomentar novas tecnologias, dar espaço para você ter o sustentado das florestas, também não é dito. Promover a partilha dos benefícios associados ao sustentar recurso genético em função dos ganhos do Protocolo de Nagoya, inclusive, principalmente para a agricultura brasileira, também não é feito nenhuma referência. Quando eu fiz a necessidade de você aprimorar essa legislação. Diretrizes coerentes com as políticas de biodiversidade, clima, agricultura e energia. O biodiesel está na base disso. Eu não posso, lembro aos senhores, que a recompensação de reserva legal aparece, pela primeira vez, com uma brutalidade em 1991, na Política Nacional Agrícola desse país. Foi votado por esta Casa. Não foi medida provisória que fez isso. Senhores, nós temos que ter coerência. Quem vai para o Executivo é que lida depois com todas essas incoerências. Aí o Executivo Federal está olhando aqui, tem dois ex-governadores e sabe muito bem o que significa isso na prática. Claramente, o que significa? As três? Perdão. Quatro, cinco, seis. Só tem que ser governador. Então, ótimo. Melhor lá, então. O texto ex-futuro é ótimo. Estão bons candidatos a ser. Está vendo que importância? Eu estou aqui no meio de novos governos. Que ótimo. Torço por todos. Então, vamos lá. Para finalizar. O texto legal deve ser objetivo, deve ser simples, deve ser claro, deve facilitar a sua apuração e deve reduzir a discricionalidade dos agentes públicos, deve viabilizar a aplicação imediata. Necessário ouvir a sociedade. Lembro que a pesquisa de opinião publicada recentemente nesse país mostra que 80% da população brasileira não aprova a redução da proteção de florestas. E não acho que a intenção seja reduzir a proteção de florestas. Porque o debate na Câmara foi marcado sempre pela expressão de que nós não queríamos ter novos desmatamentos para associados à agricultura. Isso era quase um mantra. Era uma diretriz política do deputado Aldo Rebelo, que ele insistiu o tempo inteiro. Importante, além de agricultores ou vicentistas, setor florestal, os jovens, chama atenção o que está acontecendo no debate de redes sociais para os futuros governadores. Além disso, tratar, a lei deve tratar de um patrimônio florestal do país. Ela não está tratando de uma riqueza ecológica segmentada, não. É um patrimônio do país. Por isso, a floresta é ação de interesse público. A lei não é só para hoje. Deve ter uma visão intergeracional e deve ter um olhar para o futuro, como eu já ressaltei. E, finalmente, a lei deve necessariamente explorar todos os instrumentos. Fortalecer os instrumentos de controle, aqueles que estão mal colocados, mas, fundamentalmente, definir novos instrumentos de natureza econômica, instrumentos de fomento que possibilitem a mudança do patamar. A lei deve criar mecanismos para coibir novos desmatamentos legais e estimular a recuperação de áreas degradadas. Isso é fundamental. E o Código, como norma geral, deve orientar a atuação harmônica e integrada dos entes da Federação. Ele não deve fomentar conflitos entre os estados.